Atenção, alerta de spoiler. Em entrevista para a Agenda de Futura de São 2023, o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Rio de Janeiro, Miguel Alvarenga, ressaltou a atuação da instituição na formulação do marco do saneamento e o trabalho de acompanhamento permanente que a ABS faz da Agenda de Saneamento do Estado e que ganhou impulso com a concessão pela CEDAI dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Durante o programa, Miguel também destaca a importância do saneamento básico como desenvolvimento humano e social, principalmente o papel do Legislativo nessa agenda nos próximos anos. O senhor falou, citou que tem uma necessidade de ajustes legais, do Legislativo está caminhando junto nessa agenda de grandes investimentos previstos e que precisam se realizar para a gente não ficar vendo a mesma história das promessas de despoluição que nunca chegam. Então, o que precisa estar no radar dos deputados nesses próximos quatro anos? Olha, às vezes a sua pergunta é perfeita, porque eu tenho falado isso com alguns deputados que a gente tem em relação institucional pela ABS, eu digo, o edital é um edital disruptivo, e construído por economistas no BNDES que falaram, agora vocês sigam isso aí. Então, tem muitos problemas, é natural, é quase impossível alguém conseguir fazer previsão o melhor que queira de tudo que vai acontecer e como as coisas vão se desdobrar, não dá. Então, agora o Poder Legislativo tem aí uma alcunha importantíssima de ajustes dessa direção, dessa diretriz que foi tomada, mas acima do Poder Legislativo está a agência reguladora nessa discussão. Por quê? O Poder Legislativo vai fazer ajustes macros, vai fazer direcionamentos de pontos macros que possam estar tendo algum tipo de dissonância em relação à condução do edital, mas o ajuste fino, o dia a dia, a regulação do serviço prevista pela agência reguladora. E aí a ação do Poder Legislativo tem que ser de fortalecimento das agências reguladoras. E isso não é só no saneamento, são em todos os serviços. Não é possível você ter um modelo de concessão se não houver regulação forte e qualificada. Infelizmente, nós precisamos evoluir ainda muito nesse sentido aqui no estado do Rio de Janeiro e eu entendo que essa deve ser uma pauta muito forte da Alerj que tem que repensar na forma como faz aí o seu processo de condução para o corpo diretor e fortalecimento das agências reguladoras. O senhor já trouxe aqui uma série de ações que a Aves realiza nesse diálogo permanente com o executivo, com as empresas, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como a Aves pode ajudar nesse processo, pensando nessa perspectiva do Fórum de Desenvolvimento, que você já tem assento há muitos anos, já participam dos debates das câmaras setoriais, como que a Aves pode contribuir nesse debate sobre as agências reguladoras e o fortalecimento, principalmente nessa questão do saneamento? Dentro do que a gente pode, a gente busca estar sempre participando, de todos esses colegiados. Então, a gente já se inscreveu para participar do Fórum de Acompanhamento Social, que também vai ter que ser criado pela agência reguladora, exatamente o que vai ser o instrumento de participação da sociedade civil. Ainda não foi criado, acredito que a agência, exatamente por essa desestruturação, e aí não estou querendo colocar culpado em ninguém, não, estou querendo só fazer um diagnóstico para que a gente resolva esse problema. A gente precisa buscar, e a Aves, dentro do possível, se coloca à disposição para contribuir nessa participação. Eu acho que o Fórum é fundamental, por quê? Porque a gente também não pode pensar no saneamento encastelado dentro só do serviço do saneamento. É necessário uma visão holística e transversal. As dificuldades relacionadas ao saneamento transcendem ao setor. É um erro quando você faz uma visão específica só do setor. Então, a questão urbana impacta e habitacional, a questão de segurança pública impacta demais sobre essa discussão. A própria educação, como usar os sistemas, como lidar com aquela questão. Então, essa transversalidade, o próprio setor de transporte, porque acaba que as vias públicas são as áreas onde estão assentadas as tribulações, e aí tem que ter uma estratégia conjunta de como fazer isso. Então, são muitos os temas que se correlacionam numa linguagem mais modernosa, vamos dizer assim. São vários stakeholders, são vários entes partícipes interessados sobre um tema que precisam ser ouvidos numa matriz organizada de entendimento do que é prioridade ou não é que prioridade, como isso pode ser avançado e desenvolvido. Então, eu acho que o Fórum de Desenvolvimento ajuda muito nessa visão holística e precisa ser avançado e precisa ser definido como uma estratégia de Estado. Os governos passam, o Estado fica e a gente precisa ter aí, sim, um projeto de desenvolvimento do Estado, e seja quem for o governante, que ele tenha ali um norte do que precisa ser aplicado e desenvolvido. O Rio de Janeiro comemorou em 2022 os 30 anos da Rio 92 e assumiu uma agenda para os próximos anos de olhar não só a Baía de Guanabara, mas também todas as nossas outras baías, que são muito importantes para manter esse, estabelecer esse equilíbrio tão necessário que vai gerar desenvolvimento social, como você mesmo trouxe aqui na nossa conversa. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de assumir esse espaço na discussão de desenvolvimento sustentável e esse assento que, dentro da importância que o Rio de Janeiro já tem nessa agenda por ter sediado encontros tão importantes aqui, nessa década da ação, que falta pouco, acho que a gente demorou até engrenar e conseguir falar de agenda 20 e 30 para mais pessoas entendendo desse assunto. Queria que você falasse um pouquinho sobre qual deve ser o posicionamento do Estado do Rio em relação a essa agenda do desenvolvimento sustentável. Olha, é fundamental. Poxa, saneamento é um problema do século passado. A gente, em 2021, ainda está discutindo isso, que mostra o atraso, infelizmente, que o nosso Estado ainda está em certas... Desenvolvimento de certas áreas. Em outras, a gente até caminha talvez melhor, mas em algumas a gente mostra um verdadeiro atraso. Quando a gente dá um destaque a mananciais do nosso Estado, como, por exemplo, o Rio Guandu, a Baía de Guanabara, ou o Paraíba do Sul, o Rio Paraíba do Sul, é pela sua relevância dentro da quantidade de pessoas que impactam aquele corpo. Em torno da Baía de Guanabara, nós temos ali mais de 12 milhões de pessoas vivendo. O Rio Guandu abastece, é responsável, a principal mananciais, é responsável por quase 9 milhões de pessoas. O Paraíba do Sul é o principal rio da região sudeste, é a transposição dele que abastece o Rio Guandu. Então, sim, são corpos hídricos, não querendo diminuir a importância de todos os outros, pelo amor de Deus, mas é porque esses realmente se tornam prioridades na agenda, no debate. Mas você está perfeita, Jesus. São muitos os desafios. Nós temos a Lagoa de Jutu na Iba, por exemplo, na região dos lagos. Nós temos aqui o Complexo Lagunar, Jacarepaguai e Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos a Baía de Sepetiba. O Estado do Rio é um Estado privilegiado. em termos de beleza, de recursos naturais. A gente precisa cuidar disso. A gente tem que pensar num Estado que vá além do petróleo. A gente tem uma dependência muito grande dessa indústria, que é importante, que ela é rica, mas que o Rio de Janeiro tem que estar além disso. Então, a gente tem que usar isso como uma dádiva para desenvolver outras áreas. e entendo que a agenda Rio 2030 traz esse destaque, ela leva essas discussões. O evento que a gente organizou pela Aves, o Saneia Rio, fez parte da agenda. E, dentro do possível, nós estamos também contribuindo em algumas ODS. A principal nossa é a ODS 6, que é a ODS de saneamento e água potável, mas não significa que seja a única. O saneamento está indiretamente relacionado a diversas outras ODSs, porque o saneamento, como eu disse, é saúde pública e desenvolvimento social. Então, ele entra em diversas outras ODSs nessas discussões. Dentro do possível, eu acho que o Rio de Janeiro deveria ser um espelho de uma agenda ambiental. Ele foi protagonista, vanguarda lá em 1992. Ele tem todo o potencial para ser uma referência não só nacional, mas internacional nessas faltas. Nós temos potencial de vender, sim, turismo verde, nós temos potencial de vender esse tipo de royalty, mas eu acho que tem que começar... A palavra que traz, é básica, tem que começar pelo saneamento, porque não tem como pensar em qualquer tipo de desenvolvimento nesse sentido de sustentabilidade. sustentabilidade, a SG, esses jargões que chegam aí, que tem os seus métodos, a sua lógica, mas sem o saneamento básico, assim, eu não consigo enxergar como dar o próximo passo, entendeu, gente? Perfeito. Miguel, quero muito agradecer a sua disponibilidade, a presença nesse fórum, nessa agenda de futuro que a gente está desenhando para a próxima legislatura. e, para quem acompanha a gente, só lembrar que a gente continua nessa jornada ouvindo todos os presidentes das 70 entidades que hoje acompanham o Fórum de Desenvolvimento. Então, não perca nenhum, estamos nas redes sociais e também no nosso YouTube e na playlist que você pode acessar. Muito obrigada, Miguel. Eu que agradeço, Tia Isa. Parabéns pelo trabalho do fórum e até a nossa próxima participação juntos.